Não, tem que ser altitude com inverno, junho, julho, com um certo frio. É os dois juntos, altitude com frio, que o frio faz a quebra da dormência aqui na gema. Aqui ó, esse esporãozinho, é esporão que formou do ano passado, é aqui que vai dar penca de maçã. Vai dar duas, três maçãs aqui. A gema dela é diferente das outras frutas. Isso aqui é a gema de produção, tá aqui ó. Ela tem várias já, porque já tá com três anos, ela começa a formar. Isso aqui é esporão de produção. Aqui não vai dar, aqui não dá maçã. Você vai podar ela aqui, pra esse ano formar esses esporãozinhos aqui ó. Então a gente poda o galho, pra esta gema, ano que vai entrar agora, se transformar no esporão de produção. Aqui já é produção, aqui é produção. Esse galho não, esse galho não, a geminha é nova ainda. Ele tem que ficar com esse aspecto ó, com esse aspecto ó. Então a macieira e pera são irmãs né. O ritmo delas de gema é a mesma coisa. Então, aqui como ela cresceu desorganizada, a macieira tem dois tipos de condução mais ou menos que você pode fazer. Como ele aqui tem pouco espaço, eu não tenho como abrir um pouco essa planta e abrir ela que ela tá muito alta, isso aí a gente abaixa. Mas aqui não tem como puxar, porque tem outras plantas ali. Então nesse caso, essa macieira, nós vamos fazer ela produzindo numa coluna, ela em pé, mais ou menos dois metros e meio de altura, essa coluna, e vai nascer essas varetas laterais. Então, eu vou arrumar ela, nós passamos um barbante aqui, e isso aqui vai ficar de assim. Cada 40 centímetros, ela vai se formando, ó, que nem aqui ó. Aqui assim ó, você prepara ela, amarra com barbante. Aqui você vai fazendo assim, por andar ó. Pega o barbante, eu vou fazer uma brincadeirinha, porque às vezes eu vou falar, o pessoal pode confundir, mas a gente vai tentar explicar o mais simples possível. Então aqui, aqui ó, olha a conversa. Isso aqui tá errado, aqui tá certo, um tronco. Mas aqui depois ela abriu aqui mais em dois, esse um, e aqui ela abriu mais em dois. Ela tá tumultuada. Nós temos que escolher, obrigado, nós temos que escolher uma guia principal, porque nós vamos fazer ela em coluna e varas viradas para as laterais. Tem uma armação para fazer isso. Então, cada 40 centímetros, nós vamos esperar brotar esse ano aqui um galho, quando que vem? Aqui tá pelado. Por que tá pelado? Porque foi solta, se tivesse podado ela no passado aqui na cabeça, aqui já tinha vindo vários brotos. Você já preparava a coluna com as varetas laterais. Ela em pé, não abrindo para os lados, porque aqui não tem espaço para abrir. Então, como aqui tá tumultuado, a gente vai ter que olhar qual vara dessas tem mais galinhas formadas. Pelo que eu tô vendo, parece que essa tá melhor do que essas daqui, ó. Essas daqui não tem galinha. Essa tá mais bem formada. Então, como eu quero uma só, então isso vai cair fora e isso tudo vai cair fora. Tem que arrumar essa macieira em coluna. É outra condução. Ó, pede um lixo. Não, cara, por favor. Não, eu tenho que trazer o lixo pro cara. Tá bem, né? É neta, é neto. Não, ó. Leito. Traz o lixo. Tá errado, a gente tem que arrumar, né? Vocês entenderam o que vai fazer a condução dela em coluna? Aqui depois você aproveita. Então, nesse caso, eu vou tirar essa pernada aqui. Aqui, se você quiser deixar alto, Carlos, você deixa ela num canto, você pode pôr orquídeas aqui amarrado. Porque você tá tirando da planta. Você aproveita ela, faz uma decoração num canto teu com orquídea. Mas não na planta viva. Mas não na planta viva. Se você quiser tirar muda, como que seria no caso da macieira? Tem a variedade de cavalo da macieira, que é plantada no ano anterior, igual a uva. E depois você enxerta ela, igual o enxerto de uva. Você tira um pedaço... Olha as borbulhas dela aqui, as gemas dela. É igual a uva. Você tira aqui o esporão e faz enxerto no cavalo da videira, da macieira, de garfo. Igual a videira. Pera também é isso. Então, vocês vão ver que aqui, a gente tirando e amarrando, ele vai ficar com outro aspecto. É, tem que tirar. É uma pena, mas não tem jeito. Oi? Se você tá cortando na terra, ela pode... Não, não. Ela vai brotar, a fêmea. Mas vai ficar uma macieira meia boca. Entendeu? Quem é profissional tem que enxertar no cavalo, pra ficar vigoroso, né? É isso. Uma meia boca, vai. Fica razoável. Pra brincar, dá. Mas não pra quem é profissional do ramo. Então, agora, você vê. Ela tá legalzinha. Tô arrumando a coluna dela. Só que ela tá torta. Você vai ter que arrumar depois de uma borrachinha, arrumar, amarra na coluna. Ela tem que ficar em pé. E agora? Agora, nós vamos arrumar a lateral dela. Vocês vão ver como é que é. Com barbante. É a tal da coluna com produção. Vai, vai. Vai sumir. Nós vamos achar a altura dela. Calma, vamos tirar. Vamos tirar. Tá, tá, tá. Tem coisa que ele vai ter que abaixar um pouco. Que é normal. É que aqui, ó. Eu vou amarrar mais ou menos, viu? É que aqui tem que ter... Então, nós vamos arrumar essa macieira nessa formação. Porque não tem como mexer nela, deixar do lado. Então, ela vai ser com produções laterais, assim. Então, é dentro de uma haste, uma coluna. E produções laterais. Galho para a direita e para a esquerda. Então, todos eu vou ter que passar uma linha envergando ele. Não, pode deixar isso... É, isso aí. Não, eu vou fazer para você agora. Só para vocês verem. Isso é para... Ó, por exemplo, aqui, ó. Ela vai ser assim. Todas elas. Aqui vai nascer mais galho no ano agora. Aí, nós vamos completar ano que vem. Aqui também nós vamos amarrar assim, ó. Aqui também eu vou amarrar assim, ó. Já, já eu vou amarrar. Calma. Vamos arrumar. Vai ter que tirar as orquídeas. Senão, não nada. Não, ele vai tirar, ele vai tirar. Não, agora que eu entendi, eu vou tirar para entrar no outro lugar. Então, porque é assim, quer ver? Até agora, a gente poda ela, parou. Então, é assim. Aqui, não tem esses bolsões. Repara que essa gema, ó. Estas gemas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar. Olha aqui, Virgílio. Vira para cá, Carlos. São mais pontudas, é diferente. Chama esporão. Então, isto, estas gemas desse ano, aqui não vai dar fruta nenhuma. Porque essa gema não é de frutificação. É gema nova, esse olho. Isto, a partir deste ano, até julho do ano que vem, isto, aqui vai nascer vários desses aqui, ó. Vai nascer vários desses aqui, ó. Porque é aqui que é a gema de produção, que são os bolsões. E ano que vem, como ele vai dar, ele começa a dar duas maçãs aqui, porque ela dá de duas, três floradas. Duas maçãs aqui, duas aqui, duas aqui. Porque essas gemas que vocês estão vendo, não é de frutificação. Ela vai se transformar sozinha nisto aqui, que é a gema de produção. Então, isto é a gema de produção. Pode ver que isto aqui é diferente disto aqui. Não sei se estou explicando direito. Então, aqui agora, eu vou amarrar, eu vou fazer a espinha dele. Isto é um básico, assim, bem simples. Porque essa macieira, ela vai ser em coluna. É normal fazer isso. Isto aí já é... Se faz há muito tempo. Não só aqui, como na Europa, que são os craques de macieira. Condução macieira tem dois, três tipos de condução diferente, tá? Não é só um tipo, não. Então, depende da variedade da maçã. Cada um tem um porquê. Não é tudo igual. As conduções de frutas, em geral, elas têm um porquê. É que o pessoal, isso é só, eu estou fazendo com o barbantinho, só para mostrar. Mas isso aí se faz com os pequenos esticadores, educa a planta do segundo, terceiro ano. Aí, quando esses galhos já ficam grosso, daqui a um ano ou dois, os esticadores saem fora. E aí, os bolsões já estão aqui. Ele vai dar um bolsão, você pode ele curto para dar duas, três maçãs. A vara fica... Isso é a vida inteira dela. Você vai dar só o que nascer nela quando os esporões dela surgirem. E a vara continua, a vida toda fica assim. Só se poda onde é a ponteira do esporão, vamos chamar assim, vai. Porque a pera e a maçã, ele dá de duas, três maçãs numa penquinha. Não é fruta individual. Ela é o esporão, três, quatro maçãs numa ponteira do esporão. É igual a pera, né? Então, a gente sacrifica algumas? Então, lógico, quando ela ficar adulta, como ela vai dar muito esporão, você vai sacrificar, sim. Não, assim, quando dá três, quatro maçãs... Lógico, é o desbaste. Desbaste? Normal, lógico, faz no mundo inteiro isso aí. E a feira? E a feira? Toda fruta se... Hã? Vira mesmo assim? Igual, eles são gêmeas, de botânica são gêmeas. Ameixa, né? Que é tudo dessa, hein? Que ameixa a senhora está falando? Aquelas que são da Europa também, não amarelas, ameixa... A senhora está falando da néspera, né? Não, néspera não. Não, ameixa, a gemadé, não. A néspera é igual pêssego. Já é diferente isso aí. É igual pêssego. Ameixa... Esse é só pera e maçã. Então, nesse caso, a gente está fazendo isso aqui para você ter tua macieira na tua casa, a maçã Eva, e como ela estava toda desorganizada, não tinha como... Fazer ela em forma de cálice. Que também pode fazer, né? Então, faz assim. Quando pode fazer de um jeito, você faz do outro. Não tem mistério nenhum. Vocês estão vendo como a planta vai ficando com uma outra cara? É um sistema que se faz mundialmente falando. Não é novidade nenhuma. Ninguém está mostrando novidade. Nenhuma. Porque você tira a ponteira... Para brotar atrás. É um jeito de você provocar... Não, não. Isso aqui, ele vai ficar no máximo, quando ele ficar adulto daqui a um ano, máximo com 50 centímetros. É, ele tem um... Não é que ele vai até a parede. Entendeu? Ele tem um limite, né? E você... É para não crescer, então? Hã? É para não crescer mais. Não, não. Tem um limite de crescimento. São várias guias assim. Pode ser até guia para lá, e para cá. Desde que eles ficam 40 centímetros, um longe do outro. Então, tem guia para cá. E podia ter guia para cá, ó. É que não brotou. Senão, aqui está metido e a vara. Aqui tem uma legal. Já entortei para cá. Se tivesse uma outra aqui, eu entortava ela para lá. Mas desde que elas fiquem, pelo menos, 35 a 40 centímetros, um andar longe do outro. O certo é 50 centímetros. O que é andar? Isso sobre isto. Então, você pode deixar 40, 50 centímetros, um sobre o outro. Quantas você quiser. Até a macieira chegar, tem macieira com 4 a 5 metros de altura. Pode deixar. Quem quer trabalhar na escada. Ah, vou colher maçã lá em cima? Não. Nas laterais da coluna. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a macieira, nesse sistema, ela é um pouco mais alta que o normal. É uma planta até de porte alta, mas numa coluna. Não tem envolvimento de confusão. Porque as macieiras são plantadas em uma certa distância. E a produção vai ser aqui. Aqui, aqui eu vou amarrar também. É só uma coluna que é uma coluna? É uma coluna. É, nesse sistema é. Nesse aqui é uma coluna. Por que eu tirei as quatro pernadas? É zoeira. Zoeira. Não pode. Não, não. Não tem condição. Vira bagunça. Não existe. As plantas, pessoal, você sabe, tem norma de condição. Não é como você quer. Não, é como a planta é melhor. Ah, eu não sei como é. Vai estudar. Vai se informar. Eu vou pôr isso aí. Vai se informar. Tem literatura. Vai estudar, amiguinho. Vai aprendendo. Vai treinando. Simples. Tudo é treino, é informação. Veja a matéria de quem conhece. Tem muita gente que explica isso. Vão aprendendo. E não compra maçã de qualquer jeito. Ah, eu comprei dez mudas de maçã. Plantei na minha cidade. Tá. O que você comprou? Ah, eu estava lá no sul do Brasil. Dois mil metros de altitude, lá na serra. E eu comprei de um viverista, que eu estava lá no turismo. Achei tão lindas as plantações de maçã lá do sul, que eu comprei dez mudas lá do viverista. Eu trouxe para o Rio de Janeiro, zero de altitude. Mas, meu amigo, não, mas ela dá penca lá no sul, naquele clima. No Rio de Janeiro, em Santos, você quer plantar maçã? Que só nasce a mil metros de altitude? Vocês entendem o que eu estou falando? Esse raciocínio, o pessoal não explica. Aí a pessoa tem boa vontade de querer fazer, mas já ensinou errado. Então, não, não tem jeito. Aqui vai dar, olha, pode gravar o que eu estou falando. Isso aqui é gema de produção. Aqui vai sair florada de maçã. Aqui também. Aqui atrás também, aqui atrás também. Essa não. Essa sim. É isso que vai formar aqui, descendo para o outro. Essas gemas. Aqui que vai formar. Não sei se estou conseguindo passar para vocês. Então, aqui é muito. Não estamos formando? Não tem como ir para lá. Vai furar o olho de quem passa aqui? Não tem cabimento. Se esse gado tiver dessa grossura, ele vai dar. Não é a grossura. É a gema. Vem para cá, chega aqui. Você não falou certo. Aqui, esse aqui. Vai ficar grosso igual esse? Vai, lógico. Esse ano vai. Aí, não. Ele pode ficar grosso, mas pode não vir esse ano. Esta gema. Pode ser que ela é preguiçosa. Pode ser que não vem. Não, pode ser que ela vire só daqui dois anos. Não, esquece grossura. O pessoal ensina no Brasil que planta com galho grosso é produtivo. Não é isso. Isso não existe. É conversa. Certo. Segura aqui. Você entendeu? Já duas. Entendi. Duas. 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 Para que? Ele não vai colher um caminhão de maçã. Então, encurta ela. Pronto. Deixa mais ou menos assim. Um padrão para ele conseguir passar. Se vai, já nasceu alguns espoirão. Se cada galha desce, você conseguir quatro maçãzinhas, está ruim? Quatro, 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 quatro. Duas. Com duas. Imagina com duas dúzias. Você vai ter duas dúzias aqui. Porque é uma maçã correta para o clima, de onde você está. E está sendo conduzida normalmente. Ok? Vai segurando aqui. É assim que funciona. Aí, lá em cima, nós vamos fazer uma outra coisa nela ainda. Você pega a escada e ele bota. Aí dá uma escadinha de bombeiro. É, se tiver escada é bom. É de bombeiro. É uma camaca também. Mangas já deu também. Mas assim, poucas ficaram boas mesmo. Mas ficou docinho. Ó, pensou como a gente amarra, ó. Presta atenção, ela está para lá. Eu quero trazer ela nessa linha um pouco. Ó, eu puxei ela para cá. Estou amarrando de um jeito para que elas fiquem mais ou menos perto. Mas não toda em cima dela. Um ângulo um pouco aberto para entrar só o aqui, entrar só o aqui, ó. Eles estão diferentes. Eu não puxei ela aqui em cima. Repara, tem jeito. Tem jeito. Pode chamar. Oi. Oi. Ó. Vocês estão vendo como ela fica organizada? Isso aqui é orquídea, tá? Vou tirar a pontinha para vocês não pensarem que é. Olha, agora eu vou fazer a parte de cima. Agora vem a pergunta difícil de responder. Vocês acham que essa guia de manga, posso deixar em cima dela? Vou meter a tesoura nela lá atrás. Como é que você quer que dá fruta assim? Não pode. Pode, amigo. Isso não pode. Como vai ficar em cima da maçã? Isso aí não pode, né? Lógico que não. Segura aí. Falei para você cortar, né? Você não cortou? Opa. Aí, Carlos, ó. Cuidado, hein? Sérgio, agora que você está aí, outra discussão. É. Quando se foda a manga? Ué, antes de dar florada. Então, isso que eu ia falar, que o pessoal vai muito porque a gente pôde a letra R. Sim. E a florada até agora? Não, podia ter... Letra R. Podia pôr daí em junho. Não tinha florada. Mas nada impede de você aliviar um pouco ela com florada. E daí abre um pouco a planta. Pode abrir. Por que não? Não tem nada de errado. Olha... Eu vou... Fala, vai aí. Tá bom? Tá bom? Bem, aqui ó, vou continuar aqui, ó. Ainda não acabou. Pera, cuidado não. Está batendo a vareta aqui, ó. Isso. Vamos fazer a altura a mais dela, ué. Ela pede. Você pode manter ela alta até com 3 metros de altura. Até 3 metros pode? Pode. É o que nós vamos fazer. Ah, eu não quero a planta com 3 metros. Eu quero que ela fique com 1,90 metros. Serra aqui. Serra aí. Deixa 6 varetas. Você é particular. Você está só tendo alguma coisa para você treinar. Sim. Ué. Mas como ela está bonita, por isso que eu escolhi essa guia. Que ela estava boa de vareta até a ponteira dela. As outras estavam falhadas. Entendeu? É, ponteira boa. Está entendendo? Mais ou menos. Ah, eu sei. Você sempre me pergunta. Ele filma e pergunta. O que você fez hoje? Eu falei, você estava comigo, meu. Você não... Você não viu? É, coisa de louco. Quando que o Virgílio vai começar a fazer as rodas aí? Virgílio? É. Coitado dele. Coitado dele. É, mas... Muito bom. O negócio do Virgílio é comer, é comida. Ele tem lombriga? Ele gosta de comer, né? É, ele tem problema de... Ele cria lombriga. Quando a gente mostra uma planta, que nem essa aqui, de maçã, quem é leigo, assim, nunca viu, a pessoa começa a entender, né? A pessoa perde o susto. Pode? A Eva pode. Lógico que pode. Lógico que pode. Mas aí vem aquela questão, né? Deu, tudo bem. Mas é igual o Sérgio falou. Do mesmo jeito, eu comprei muita muda aqui, que não tem nada a ver... Nada a ver, então. Depende da muda, né? Nada a ver com nada. O lugar de confiança é complicado. Ó, desse é da mesma, né? Olha lá. Vamos organizar ela. Ela tem umas partes bonitas ainda. Ela tá bonita. Essa planta tá bonita pra ser particular. Dá pra arrumar ela legalzinha. É. Eu acho que dá. Deixar ela bem... E pra pessoa não ter medo, o galho enverga. Não, tem que envergar pra dar fruta. Se não envergar, não dá fruta. A seiva aqui diminui. E quando ela aqui vai ficando mais lenta, a seiva, porque você envergou, é aí que nascem os botões. Onde que vai entrar, ó. As gemas só formam o bolsão se a vara tá envergada. É aí que você prova... Não. Ela em cima, ela só vai dar gema morta. Sem fruta. Tem que envergar ela pros lados, porque agora que vai formar a gema, você entortou ela. Você tem que envergar ela. A seiva não sobe. Hã? A seiva não sobe. Não, não forma... Se não deitar, não forma o bolsão da gema de fruta. Por isso que a tua pera é envergada, tem? É, sim, senhora. Por exemplo, interessante. Interessante, eu não sabia. Eles fazem isso na Europa há 150 anos. O europeu. Não, mas o europeu... Isso que eu tô falando não é coisa de país tropical, é coisa de europeu. Eu tô envergando, Sérgio, mas eu achava que era pra colher. Não, senhor. Não, é pra dar mais fruta. Não, senhor. Pra vir a gema, né? É pra provocar a frutificação, a envergação dela. Solta um pouquinho só. Deixa eu arrumar ela num ângulo melhor. Isso. Tá bom. Então o pessoal vai ver isso aqui, mas tem gente que vai abrir o olho do cara. Porque tem gente que tem macieira, mesmo a eva... Não, e ele fala, ó, tem uma eva há 10 anos, nunca deu fruta. Lógico, não tá podada. Você não provocou ela pra ela produzir. Boa, boa. Puxa um pouquinho pra cá. Deixa eu pegar a gema virada pra baixo. Olha, olha a distância de uma da outra. Olha, pessoal. Tem norma. E ela já tá no padrão, né? Olha lá. Então, por isso que eu escolhi essa guia. As outras três estavam peladas. Não tem muito galho. Não, você tem que olhar. Agora o cara tem que puxar ela pra frente, né? É, porque ela tá tomando pra lá. Ele só dá uma esticadinha. É uma maçãzinha bacaninha. Ela no teu jardim fica bonito. Quem entrar no teu jardim vai ver uma planta que vai chamar atenção. Aí só tem os vizinhos de olhar isso, o cara começa a entender e vai aprendendo. É uma planta que você ensina um quarteiro a uma cidade. Não precisa plantar 10 milhões de árvores. Só uma já ensina, né? É, é um a gente treina com uma planta. Não, depois ele vai pulverizar. Depois vai pulverizar. É assim, pessoal. Olha, até agora eu vou achar que eu vou manter essas produções. Eu vou envergar só mais uma. Porque essa aqui é a ponteira de continuação. Então eu vou fazer só mais um andar. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou parar. Quanto tem daqui até aqui? Tem dois metros e meio? Tem, não tem? Vou parar aqui, ó. Essa eu vou envergar. Essa eu vou tirar fora. Chega. Só que de trás eu vou envergar um pouco pra lá. Nós vamos virar a escada de lado. Só pra essa galha ficar virada pro Vigílio e pro Carlos. Ó, pra lá. Não vou virar pra cá. Esse ano já... Não, pelo menos aqui tem gema de florada. Vamos ver. Vai alimentando ela. Pulverizando. Ela gosta muito de calda bordalesa. Com certeza. Ó que coisa bem legal. Nós vamos até puxar hoje, viu? Já que é pra fazer, vocês estão filmando. A gente já faz uma vez. Pode ter um gancho aqui embaixo? Pode ter um gancho. Não, não. Nós vamos amarrar ali na mangueira, ali, ó. Na manga mesmo, né? Na manga com barbante grosso. Aquela pernada tá lá. Vai servir de apoio pra ela. Não precisa furar a parede. Não. Não, furar a parede não. O chão. Não, pode ser. É, a gente coloca... Não, é que aqueles vão tropeçar. Porque o quintal é pequeno, né? Então não pode, né? Tem que ser no ar. Arruma uma porta de barbante. É, pega um barbante maior. Olha aquele barbante que ele tá no chão. Você achou legal isso? Achei muito bacana. Você já viu isso alguma vez? Não. Em algum lugar? É essa parte, a ponteira aqui. Porque ele vai crescer. Aqui vai sair, ó, galho. Ano que vem faz mais dois aqui, ó. Aí corta de vez. Vai ficar com três média altura. Você pode deixar dois. É o gosto do particular. Aqui ela tem, ela tá bonita. Dá pra fazer mais duas varetas aqui em cima. Aí ano que vem parou. Já era. Aí vai ter, ó, duas varas, mais duas, quatro. Seis, sete. Quantas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ano que vem mais dois. Dez galhas. Tá bom. Pra um particular chega. E aqui vai, tem falha aqui, ó. Aqui tem falha. Vai nascer galha aqui. Aqui nós vamos tentar mais um. Então vai ser doze, vai ser treze galhas aqui. Doze, mais uma que vai nascer. Treze. Hã? Não, aqui, aqui depois ele vai ter que arrumar um pouco. Ó. Ó, frouxo. Ó, frouxo. Não tá estrangulando. Cuidado com que vocês vão amarrar, hein. Não pode ir amarrar. Nada de colocar arame lá. Coisa frouxa, assim. Coisa bacaninha. É. Olha, aqui agora eu vou amarrar ela ali em cima. Isso não tá falso? Dá, né? Vai, vai aqui, dá. Tem muita casa pra rodar ainda, hein. É, a minha lá tem que fazer uma fara limpa, hein. Então, vocês vão aprendendo, amigo? Vocês vão ajudando o quarteirão de vocês. É, então. A minha tem que fazer o limpa. Então pronto. É, vai aprender pra mim. Pra comer a maçã, cheia de maçã. Ah, eu quero maçã. Os limão, os limão. Janeiro. Olha, aí quem fotografou, quem viu e o que vê? Que era, né? Não. O cara fala, não, isso aí tá tudo errado. O cara acha que tá errado, mas não. É normal. Tem matéria que fala sobre isso no mundo afora. Todo lugar tem. É. Agora aqui, essa mangueira, como tá indo pra lá, eu vou tirar a ponteira dela, que ela faz sombra aqui. Eu só vou dar uma tesourada lá. É? Não, é essa sim, porque ela tá indo pra dentro da tua casa. O que que é dentro, tipo, pra dentro da tua casa? Vai, acho que ele quer colher manga lá dentro. É, vai colher nada. Vai colher nada. Serrotinho é bom, esse serrotinho. É. Eu só alivio um pouco, pra não dar muita sombra nela, entendeu? Aqui também tá errado. Só um cachinho, acho que é isso aí. É, só um pouquinho, não usa mais. É. Aqui é a casinha de abelha. A casinha de abelha? Não, isso aqui já mostrou que é o suficiente, né? Que é pra dar claridade, né? É. Então, veja só o que era a planta e o que virou. Vai virar materialmente. Então, aqui é onde se errou uma tinta látex qualquer, pra não deixar ferido. Ó, a gente serra ele meio deitado, pra chuva não parar, pra água não estragar. E passa uma tinta qualquer que você tem na tua casa látex. Quando a gente cortou, Sérgio, ele fez isso aqui. Seria o quê? Isso aqui? É. Então, foi a casca que você não tratou e ele ficou assim, meio aberto. Ó, ficou um calo errado. Se você tivesse pintado aqui, tratado um pouco melhor, não tinha isso aqui. Mas ainda bem que ele cicatrizou. Embora ele tá feio. Mas se tivesse tratado isso com o caldo da bordalesa, no pincel, isso ano passado. Não tinha isso aqui, essa má formação. Então, o que gosta da maçã? Caldo da bordalesa, 80% das pulverizações da bordalesa o ano todo. E um mês sim, um mês não, você passa um cúmulos nela. Porque a bordalesa não dá os fungos e o enxofre, que é o cúmulos, ele ajuda a não dar sarna na fruta e no cabo da fruta. Então, é igual a uva, caldo da bordalesa e uma vez ou outra cúmulos. Acabou. É isso. É isso. E aí Legenda Adriana Zanotto